O que muitas mulheres fazem, movidas pela insegurança, que é ficar rastreando o marido, querendo saber aonde foi, que horas vai chegar, com quem conversou, com quem estava falando, quem foi que ligou, pega o WhatsApp dele quando ele está no banho e fica ali olhando, pesquisando, vendo, lendo as conversas, isso é algo muito negativo para a relação, porque demonstra uma insegurança muito grande, e para o outro, como é que o outro se sente diante disso? Está desconfiando de mim? Não confia em mim? Então, se tem algo na sua cabeça que você desconfia, sente e converse, mas não dê uma de detetive atrás do seu marido, porque isso só vai piorar as coisas. Cinco erros que as esposas mais cometem, mas antes de começarmos a falar sobre esse assunto, eu quero convidar você para dar a sua curtida, colocar o seu joinha aí no nosso vídeo, compartilhar também com as suas amigas, para que elas também sejam edificadas através desse vídeo, dessa mensagem. Se a gente fosse listar aqui, a gente estava conversando antes nos bastidores, a gente tem uma lista gigantesca. Mas, pastora Rose, vamos lá. Qual é o erro? O que seria, né? Um desses erros aí que a pastora, nesses anos de aconselhamento, nesses anos de casamento, poderia contribuir aqui para as mulheres, para a gente ficar alerta, né? Sobre o que não fazer, que erro a gente não deve cometer como esposa no nosso casamento. Bem, a gente assim, com a experiência, como a Glaucia disse, tem muita coisa, né? Que nós já ouvimos, coisas absurdas, coisas extravagantes, né? Mas tem aqueles errinhos que a maioria hoje estão cometendo, e que eu acho que, ao meu ponto de vista, como eu falei para elas, nem sempre o que a gente diz aqui é lei, mas é o que eu penso, é o que eu tenho visto e que eu acho que não faz bem para o casamento. Então, assim, um dos erros que eu tenho visto são as mulheres acharem que os homens, eles têm a obrigação igual a dela no lar. Então, assim, o homem tem a obrigação de cozinhar, o homem tem a obrigação de lavar e passar, de cuidar da casa e de cuidar dos filhos. Eu acho, assim, que a ajuda do homem, o meu ponto de vista, a ajuda do marido, né? É fundamental, eu acho que se o homem tem tempo, se ele pode, se, de repente, eles trabalham e têm horários diferentes, e ele pode ficar um tempo com a criança, ele pode... Legal, tem homem que gosta de cozinhar, legal também, mas eu acho que isso é imposto. Então, eu vejo, assim, mulheres que falam, eu não, eu deitei, a criança berrou lá, mas eu não vou ver porque agora é a vez dele. Então, assim, o que vocês acham disso? Você acha que é legal, que é... Olha, particularmente, eu acho que é o que a pastora falou, se o homem tem disponibilidade, se ele gosta, eu acho que ele pode perfeitamente ajudar, né? A responsabilidade na criação dos filhos, né? Principalmente, né? A mulher, ela fica muito esgotada, né? São muitas tarefas, né? Principalmente aquelas que trabalham fora de casa, têm a dupla jornada, porque chega em casa, tem a casa, tem os filhos, né? Ainda tem o casamento pra nutrir, né? Então, realmente, são muitas demandas. Então, se esse marido, ele pode, eu acredito que ele deva fazer isso com todo amor, entendendo que ele está, né, sendo um auxiliar ali na criação dos filhos, nas tarefas da casa. Mas daí, isso ser uma obrigação, e isso se constituir uma discórdia entre o casal, né? Realmente, eu acho muito complicado. Tem que ter sabedoria pra lidar com isso. Eu acho que tem uma visão feminista entrando dentro do cristianismo, né? E eu não sou feminista porque eu sou cristã, e a base do feminismo, ela é contra o cristianismo. Então, é por isso que eu não sou feminista. Eu sou cristã, a minha vida, estilo de vida, pensamento e constituição do casamento, ela é cristã. E o feminismo, ele é contra o cristianismo. E o feminismo, ele traz muita coisa que é muito bacana de se ver, é muito bacana de se falar e tal, mas que é contra a nossa base cristã. Então, a gente está aqui, como mulheres cristã, dando a visão do cristianismo para o casamento. Existem outras visões, e as pessoas são livres, cada um faça as suas escolhas. Mas não dá pra colocar o feminismo dentro do cristianismo, e chamar isso de cristianismo. Não vai rolar, porque não combina. Dentro da nossa visão de cristianismo, o homem tem um papel, a mulher tem outro papel. E o primeiro papel do homem é amar a sua mulher como Cristo amou a igreja e dar a sua vida por ela. Nessa entrega, óbvio, que um homem que entende o papel cristão, que é o inicial, ele vai querer ajudar a mulher. Ele viu que ela está cansada. Por amor, né? Por amor, ele vai querer dar uma ajuda. Ele quer realmente, né? E a mulher também, quando ela entende a origem de todas as coisas, que é o cristianismo, que é o próprio Cristo, essa competição, né? Porque é isso que o feminismo traz para os lares. Traz uma competição para provar que mulher é igual, ou maior, ou sei lá o quê, em relação ao homem. E é essa visão que traz esse perrengue, sabe? Entre homem e mulher. Essa disputa, ah não, eu já levantei dez vezes, você levantou oito vezes, então as próximas duas é você que levanta para dar o mamar ou trocar a fralda da criança, né? Eu acho que isso destrói. Mas que é legal a gente falar que, no meu ponto de vista, a raiz disso é uma filosofia de comportamento baseado em comportamentos não pautados no cristianismo, pautadas em outras filosofias. Eu acho interessante também falar aqui que muitas mulheres, Adriana, chegam no casamento com a mente moldada dessa forma, né? Por tudo que ouviu na faculdade, por tudo que ouviu da mãe, da avó, das tias, né? Eu quando cheguei no meu casamento, eu cheguei assim já programada para case com o seu trabalho. Não dependa de marido, né? Então tem muitas mulheres aqui que assistem esse vídeo agora, que eu não tenho dúvida que também cresceram ouvindo isso, né? E que estão nada mais, nada menos do que repetindo comportamentos que aprenderam na sua família de origem, né? Mas é importante fazer esse caminho de volta, né? O que você trouxe aqui sobre a nossa base, o cristianismo, entender isso, olhar para entender o que é a sua crença, o que é aquilo que o Senhor Jesus espera de cada uma de nós no nosso papel de esposa e aquilo que as nossas avós, as nossas mães, a influência aí do marxismo cultural, do feminismo traz, né? Sobre a vida das mulheres. É muito importante isso. Acho que acima de tudo também o bom senso, né? Isso. As mulheres, eu acho que elas precisam ter bom senso. Eu estou falando de mulheres que nem, né? Vocês colocaram vários tipos de mulheres que trabalham, que isso e aquilo, feministas e tal. Eu também acho muito legal, mas assim, eu quero dizer que tem mulheres hoje que estão dentro de casa, ela não trabalha, ela não sai para prover, ela não tem que ajudar na despesa da casa, nada disso. Ela cuida dos filhos, que no meu ponto de vista, eu acho que é bíblico, é a mulher, ela é a... O Provérbios 31 fala muito claro da mulher dentro de casa, o papel dela. Então, eu acho assim, a mulher, ela está dentro de casa, ela passa o dia todo, ela cuida, ela lava, ela passa. Algumas até, eu tenho visto que até tem ajudante, tem quem a ajude, mas o marido entrou cinco e meia da tarde, o cara trabalhou o dia inteiro fora, cansado, estressado, ela já joga o bebê e fala, ó, é seu, agora é você que vai cuidar. Aí a criança pode morrer e berrar, agora é a hora dele, eu não faço nada. Eu vi isso esses dias na minha casa. Eu falo, viu, o bebê está chorando. Não, mas agora é a hora dele. Então, assim, gente... Uma competição, né? Eu não vejo nexo, não vejo lógica numa coisa dessa, entendeu? E pra mim isso tem uma raiz no feminismo. Sim. Que é onde coloca... Ela aprendeu em algum lugar isso daí, né? Coloca na cabeça da mulher essa competição. Tipo, ah, por que que eu vou ter que fazer e não ele? Ah, mas por que que eu vou ter que lavar e não ele? Porque a ideologia é da igualdade. E óbvio que não se está falando de uma igualdade, como Cristo falou que nos via e nos ama a todos da mesma maneira, mas é uma igualdade no sentido de medir força. E isso entra na educação dos nossos filhos, das minhas filhas, do meu filho, e a gente tem que meio que deseducar ou educar da maneira em que a gente acredita e vê a vida, né? Mas isso tem... Mas eu acho que não é sustentável, né? Nunca. Vai chegar uma hora que esse homem vai cansar, vai se encher, e isso daí pode... E ela também, né, Rose? Por que que ela faz isso? Ela está construindo o quê? Então. É pra quê, né? Não é pra estar junto. Então mesmo que esse cara tenha uma santa paciência, ela mesma, ela está dividindo o próprio reino. E essa é uma reflexão que eu tenho feito pra mim mesma. Será que algumas coisas que eu tenho feito, que eu tenho pensado, eu tenho dividido o meu reino, porque Cristo fala, né, que o reino dividido... Não subsiste. Não fica em pé. Tá, ok. E às vezes a gente tem isso muito claro pra coisas que a gente está construindo fora. Mas dentro da gente, quando a gente divide o nosso próprio pensamento, ela está dividindo o pensamento dela entre o que é meu e o que é dele. Já era. Já era. Não só nos fundiam. Eu já fui até além agora nessa sua reflexão, porque isso também cabe quando a gente vê maridos que não ocupam a sua função dentro de casa, divide isso com a mulher, né? E quando também a mulher não ocupa o papel dela. E ela acaba dividindo as tarefas. Por exemplo, a casa é o reino dela, né? Quando ela entrega isso pra o marido, né? Ou terceiriza isso a ponto de não querer saber do que está fazendo, do que está comprando, do que está gastando. Então, aquela administração que a mulher, cabe a mulher fazer, ela está dividindo o reino dela. Mais cedo ou mais tarde, isso vai trazer algum problema, né? Vai dar ruim. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Muito bem. A gente vai agora falar sobre o segundo erro que as mulheres mais cometem dentro do casamento que as esposas cometem. Dria, é com você. É, de mulher ocupar o lugar de homem. E, gente, isso dá pano pra manga até, né? Mas, de novo, reforço aqui, né? A nossa base é o cristianismo. Então, a gente está usando a nossa base. É o nosso ponto de partida, né? E quando a gente fala da mulher ocupar o lugar do homem, é uma luta contra uma cultura. Porque eu mesma, muitas vezes, eu sou muito mais elogiada quando existem traços masculinos no meu comportamento do que traços mais femininos. Então, toda vez que uma mulher, de forma geral, ela começa a ocupar um espaço que é masculino, ela é lisonjeada. Ela é poderosa. Ela está empoderada. Ela é forte. E isso destrói, não só a relação, destrói, em primeiro lugar, a própria mulher. E mais do que destruir a ela própria, ela destrói toda uma geração, todo um modelo de mulher. Porque as pessoas estão olhando pra nós. Então, além da gente se destruir, a gente destrói a próxima geração. Porque a gente não está deixando o reflexo e o exemplo do que se deve ser. Adri, o que é ocupar o lugar do homem? É tomar papel de cabeça. É tomar papel de liderança. É tomar a cabeça. Querer ser a cabeça. E sabe o que tem de engraçado? Que eu já vi várias pessoas falarem. É assim. Não, tudo bem. A mulher não é a cabeça, mas ela é o pescoço. Não, minha amiga. Tu não é nem a cabeça e tu não é nem o pescoço. E o que te cabe, o que nos cabe como mulher não é menor, não é inferior e não deve ter essa competição. Só é outro lugar. Não somos a cabeça, não somos o pescoço e está tudo bem em relação a isso. Nós somos a alma. E a casa tem ficado sem alma. A casa, o lar, tem ficado sem as emoções. A casa tem ficado sem amparo. E reflexo disso é olhar para a sociedade. Deixa de ser a minha opinião. Olha para a sociedade. Não é, ah, Idri, eu não sou cristã. Não olha para a Bíblia. Olha para a estatística. Número de suicídio, número de lares destruídos, número de adolescentes perdidos, número de suicídio de adolescentes. Poxa, essas pessoas estão sem alma. E cadê as mulheres que é o papel da alma? Cadê o cuidado, o amparo das emoções? Cadê o papel de sentar, de conduzir, de fortalecer caráter, de moldar caráter? E a gente fica tentando competir pela cabeça e esquece de estruturar o corpo. E ninguém vai ocupar o nosso lugar. Se você sai do seu lugar, se a gente sai do nosso lugar, ele está vazio. E tem uma coisa também, né? Eu acho assim, as mulheres abraçam, ocupam este lugar de homem, né? Do homem. Tentam fazer mil e uma coisa. Só que vai chegar lá na frente, a conta vai vir. Vai. Vai ficar pesado, vai chegar uma hora que você vai falar, eu não aguento mais tomar essa posição que não é minha. Então vai chegar uma hora que essa posição vai te cansar, vai te pesar, porque não é sua. Só que aí pra fazer o caminho de volta é bem complicado. E é um pouco da minha experiência, Rose. Eu ocupei muito o lugar do meu marido. Trabalhando junto, por um perfil. Eu falo que eu fui treinada pra ser homem. E não homem, né? No sentido biológico, não. No sentido de tomada de decisão, de saber o que quer, de não precisar de ninguém, de casar com o seu trabalho. Minha filha, você não precisa depender de ninguém. Você vai, você faz. Você toma suas iniciativas. E eu fui educada, assim. E, obviamente, não era pra destruir o papel do homem ou do meu esposo. Mas era pra ter uma menina forte na mentalidade, né? Era pra ter alguém independente. Mas que vai te trazendo uma força que anula o lugar do outro, né? Quando se tem muita coisa em si, anula o lugar do outro. Por quê? Porque você tá se bastando. Então, como é que alguém vai lhe dar amparo se você se basta, né? E a gente também não faz essa conta. Na hora de meter as caras, de levar a vida no peito. A gente não vai fazendo essas coisas. Tem muitas mulheres que reclamam, né, disso. Eu tô sobrecarregada. Ele não faz nada. Eu que tenho que tomar a iniciativa. Mas, poxa, você acostumou essa pessoa, sim, né? Eu aconselho muito mulheres. Trabalho com o mentoreamento de mulheres. E é impressionante a quantidade de mulheres que trazem essa queixa e querendo que o marido mude de comportamento do dia pra noite. Tem uma nesse momento que tá com 19 anos de casada. E até então, ela sempre foi o macho alfa da casa. Então, agora que a ficha dela caiu, que ela tá entendendo qual é o papel dela, ela tá se sentindo sobrecarregada e querendo que o marido, assim, num estalar de dedos, assuma o seu papel. Mas vai ser um caminho de volta. Sim, sim. Às vezes ele nem percebeu. Ela percebeu, mas não percebeu. É tão cômodo, né? Pra o homem, às vezes. Pra qualquer pessoa, né? Mas você conseguiu. Eu consegui. Sofri. Chorei. Porque eu tinha a consciência. Mas é sério, gente. É sério. Eu tinha a consciência que aquilo tava errado. Que aquele comportamento não tava certo. E a gente começou a empreender desde sempre junto. E eu fui tomando uns espaços. Eu sou colérica. Ele é fleumático. Gente, imagina uma colérica com corda. Não. Vai abraçando tudo, né? E ele é fleumático. A natureza de um fleumático, né? Quando eu percebi... Porque na minha cabeça tava tudo certo. Então, quando eu percebi, eu comecei da marcha ré, ele não percebia. Então, muitas coisas ficaram sem ser feitas. Porque ele não percebia. Era o nosso modelo, né? E a gente foi polindo, polindo a relação. E aí você pode falar, o que é isso, né, Dri? É deixar de fazer o que é dele. Ah, mas ninguém vai fazer. Mas você também não. Você também não. Ah, mas aí vai cair o rendimento financeiro. Mas aí, esse negócio... Vai cortar a luz. Vai faltar o gás. Minha amiga, não dá pra você ocupar o lugar de homem e reclamar que o seu lugar de mulher tá desprotegido. Por quê? Porque você é o homem também da relação. Então, ninguém vai proteger a mulher se você é o homem também da relação. E outra coisa, um homem, frente a um homem, ele trata o outro homem como macho. Você já viu dois homens se falar, e aí, pá? Como você tá? Pá, pá. É aquele negócio, é dois machos se tratando. Teu marido tá ali vendo como homem, tá? E aí? Pá, e aí? Obviamente, não tô falando de agressão física, mas ele começa a ser rude com você. Ele começa a ser áspero com você. Porque ali na frente dele tem o quê? Outro homem. E um homem, de frente com outro homem, ele é rude. Ele é áspero. Ele é mais grosso. Por quê? Porque é assim que os homens se tratam. E você acha tudo isso pesado. você acha tudo isso pesado. Eu achava tudo isso pesado. Mas eu não via em mim o meu comportamento que era de ocupar o lugar dele. E foi um trabalho... Uma desconstrução, né? Desconstrução. Que conscientemente começou em 2011. E assim, e as últimas coisas que eu soltei e falei, caramba, nova fase foi há um ano atrás. Então, de 2011, deixando, ajustando, mudando de postura, mudando de jeito de trabalhar, mudando as áreas de liderança até o ano passado. Que bom. Então, tem como, né? Tem como. E tem um preço para as duas partes. Então, não pode nem se fazer de vítima, falar, ah, então ele não fez, eu também não vou fazer e nem esperar o outro. Tem que tomar a sua postura. Alguém precisa, né? Tomar o primeiro passo e começar, né? É quem acordar primeiro, acorda o outro. Não fica esperando o outro acordar. Você acordou? E muitas vezes não acorda falando, cobrando, exigindo. Não. Mas simplesmente ocupando o seu papel. Fazendo a sua função e o que não é a sua função, deixa que o outro vai fazer. Mais cedo ou mais tarde, porque senão é motivo de briga, né? Aí a pessoa pode pensar, poxa Adri, mas aí a peteca vai cair. Aí eu vou te falar, vai. Vai cair! Vai cair! Mas depois você recolhe e coloca ela no lugar certo. Porque se você fica tentando que as coisas não saiam do lugar, não vai dar certo. Porque você tá no lugar errado. Então algumas coisas realmente vão cair, vão quebrar, mas é porque você estava no lugar errado. Então você tem que fazer essa troca. É dolorida. Olha, eu tô sentindo a dor aqui de algumas mulheres que estão assistindo esse vídeo, né? E entendendo isso que a gente tá falando aqui porque é algo muito profundo, é algo que mexe nas estruturas, da nossa essência, daquilo que a gente foi programada. E é preciso ter muita determinação, muita obediência à palavra de Deus, né? Pra que a gente realmente se coloque no papel que a gente precisa estar, porque senão você vai dar problema em algum momento. e o problema ele vem, Adri, na criação dos filhos, né? Porque a gente acaba sendo o modelo, o exemplo pra esses filhos e eles começam a replicar comportamentos que você começa a olhar, nossa, onde aprendeu isso? Foi em casa. Foi com você. Foi com o pai que aprendeu, né? É impressionante. É, realmente não funciona, né? Eu ia exatamente falar isso. Eu acho que a melhor, a melhor forma é quando você desconfiou, percebeu que tem algo que não tá legal, senta e conversa, aborda e tal. Porque esse negócio de ficar fuçando nas coisas um do outro, a gente costuma dizer assim que um tem liberdade com o outro, né? Então, assim, meu celular tá aberto, tá ali, pode mexer, não tem problema. Mas eu acho que a partir do momento que é esse fuçar no celular porque tá desconfiando de alguma coisa, gente, onde tá o diálogo? É porque aí o diálogo já não existe, né? Então, eu não acho legal, eu acho que não, não faz bem esse tipo de comportamento. Existe outro ponto também que ia ser colocado, tem algumas pessoas, né? Mulheres e às vezes homens que colocam senha, né? No celular também, né? Isso por si só já gera no outro, né? Uma desconfiança. Claro. Por que que tem senha? Tem alguma coisa que eu não posso ver ali, né? Então, também é algo que eu acho que precisa ser conversado, né? A vida de um tem que ser um livro aberto para o outro, sem segredos, né? Então, eu acho que precisa conversar e isso é um ponto de bastante importância. E aí, pastora? Eu acho que se tem senha é porque tem coisa errada. Não vamos botar fogo na lenda. Porque, assim, eu acho que a senha tem que ser para o geral, mas agora eu tenho que saber qual é a senha do meu esposo. O celular de Josué tem senha, claro. Ninguém fica com o celular desprotegido, né? No geral. Mas eu tenho acesso a essa senha. Eu tenho... Eu sei, eu... Tá ali disponível. Mas agora, a partir do momento que eu começo a usar essa senha para bisbilhotar a vida dele através do celular não é legal. Eu acho que é porque não tem cumplicidade. Não tem... Não existe mais nada entre esse casal, né? Porque... De diálogo, de amizade, de compartilhar um com o outro a vida. Porque se eu precisar fazer isso, então, pede socorro que você está precisando de ajuda. E a gente está construindo uma coisa muito maior, né? O casamento é uma construção de algo muito maior. Se em algo tão periférico ali, a pessoa se protege é porque você não está construindo algo maior. Então, assim, se tem uma senha, né? Eu acho que todo celular tem senha por segurança, por roubo e até por outras questões, mas a sua esposa não sabe a sua senha já é alguma coisa estranha. Ponto. Do outro lado, você, esposo ou você, esposa, precisa entrar lá para achar uma informação, cara, vocês têm um problema aí de construção de coisas maiores. E o casamento é a construção de uma coisa maior. Se está se enroscando em coisas periféricas, pequenas, para e reveja o macro. Porque tem erro no macro, não no micro aí, né? É preciso sentar e conversar para entender, né? E não deixar também isso virar uma bola de neve, né? À medida que os anos vão passando, né? Isso vai crescendo, se avolumando. E quando a bola de neve chega no lugar e para, né? Esparram a neve para tudo quanto é lugar e para juntar depois é um Deus nos acuda, né? Mas eu ia colocar uma lenha, uma fogueira para esse assunto. Sabe o que é? É que às vezes tem de algum lado uma pessoa ou a esposa ou o esposo muito ciumento. E não é que tenha algo. E eu conheço algumas pessoas assim de perto. não é que tenha algo nem de um nem do outro. Ou seja, não é que eles não têm diálogo, não é que tem alguma coisa escondida. Ele sabe a senha dela, ela sabe a senha dele, mas existe em um, no coração de um deles, um ciúmes exarberado. E aí? E aí que precisa procurar ajuda, né? Precisa procurar ajuda. Porque existe algum problema interno que está nessa pessoa que não diz respeito ao outro. É da própria pessoa que tem esse ciúme exagerado. E precisa, porque isso afeta muito o casamento, né? Faz com que a outra pessoa seja refém. Traz, né? Um clima ruim dentro da relação conjugal e precisa de ajuda, com certeza. Legal. A liberdade, né? Imagina você viver o tempo todo achando que tem alguém que está o tempo todo te controlando cada movimento, né? Com medo do que vai fazer para que o outro não pense alguma coisa, né? Porque o ciumento é assim, né? Ele, ele... Ah, olha, cruzou a mão, deu sinal. Por que ela ergueu o dedo daquele jeito? Acho que deu sinal. Então, assim, é loucura, né? Não pode alimentar. Precisa de ajuda. Não pode alimentar, mas precisa realmente buscar ajuda. Você, esposa, sozinha, você tem um marido que tem esse comportamento, você não vai conseguir mudá-lo, né? Converse, peça ajuda de um terapeuta, de um pastor, porque tem alguma questão aí de algum trauma na vida dele, né? Que faz com que ele se comporte assim. Ou se você tem esse comportamento com o seu esposo, entenda que isso também não é bacana, né? E você precisa resolver isso, é uma questão individual sua. Por mais que o marido faça, né? Deixe tudo celular à mostra, né? Saia de casa com roteiro, coloque lá no Google para acompanhar onde ele está indo, né? A localização do mapa. Você sempre vai achar alguma coisa. É, sendo rastreado o tempo inteiro. Tem uns aplicativos que fazem isso, né? É, complicado. E aí você nunca vai ter sossego, porque você sempre vai achar algo. É como a Pastora Rose falou, né? Quem procura, acha. É. Né? E acha mesmo. Essa pessoa que está do lado dos ciúmes, aí ela tem que entender que ela pode contratar detetive, ela pode colocar todos os aplicativos, e o que as pessoas têm que lembrar é que ninguém controla ninguém. ninguém controla ninguém. Não tem essa. Quem quer fazer errado, né? Você não controla, você não tem o controle de nada. Então, assim, se você alimenta os ciúmes achando que ele te dá o controle de alguma coisa, você está fazendo a vida do outro infernal e se iludindo, porque você não tem o controle de nada. Ninguém controla ninguém. As pessoas estão porque elas querem estar. E as pessoas fazem um compromisso de fidelidade porque elas decidem fazer aquilo. Então, se você tem um problema de confiança com seu marido, vocês têm que sentar e conversar sobre o que é casamento para vocês. É algo indissolúvel para os dois? E onde a gente achar um problema, a gente vai se desgastar pelo problema e não pelo casamento? É. Estamos de acordo? Então, vai seguindo e resolvendo os problemas. Mas não vai achar que você tem o controle de alguma coisa que você não tem. É pior. Desculpe a notícia. Bom, queridas, esse é um assunto que você já percebeu que a gente tem muito para falar. Então, nós vamos dividir esse tema aqui em dois vídeos, tá bom? Portanto, deixe o seu comentário aí, a sua curtida, o gostei. Compartilhe com as suas amigas. Aproveita e se inscreve no canal para que quando o próximo vídeo for postado, você vai receber de imediato a notificação. E aí